É, vamos lá, qual que era a próxima pauta? A próxima é da Alesp. Da Alesp. Falando, né, em sucessão, o que que aconteceu? Ontem foi o último dia da discussão do projeto de lei pra privatização da Sabesp, pra desestatização da Sabesp. Eu quero lembrar pra vocês o seguinte, como é que funciona um projeto de lei? Toda vez que ele é apresentado, ele tem um número mínimo de horas para ser discutido. Então, se não me engano, o número mínimo de horas são 24 horas ou 12 horas. Quando você vota a urgência, você diminui pela metade esse tempo. Eu acho que não conseguiram votar a urgência, eu não lembro agora, então teve que se discutir ali o tempo todo. E o que que é a tática da oposição? O que que a oposição faz quando você não quer que um projeto passe? Você usa essas horas de discussão pra ir tentando enxugar o projeto, pra ir tentando fazer barulho, pra lotar galeria, pra você tentar informar as pessoas, olha o absurdo que tá acontecendo. O fato é que o PT fez, chorou, esperneou. Só que as pessoas querem a desestatização da Sabesp. Não tem jeito, irmão. As pessoas querem. As pessoas votaram no Tarcísio, votaram numa assembleia majoritariamente de direita, justamente por causa dessas ideias liberais e de desestatização. Não adianta, o PT fez, aconteceu e não vai conseguir. E sabendo que iam perder, os caras ficaram um pouco nervosos. E aí, o Emílio de Souza, que eu quero lembrar pra vocês, o Emílio de Souza foi um prefeito muito, como é que eu posso dizer aqui, muito polêmico de Osasco. E basicamente quando ele foi, quando ele virou deputado, ele empregou no gabinete dele o filho do Lula. Você quer ver uma curiosidade? Eu nunca vi o filho do Lula na Lespe. Eu nunca vi. Ele empregou um cara que eu nunca vi na Lespe. Outra curiosidade pra vocês saberem. Na assembleia funciona assim, e assembleias dos seus estados provavelmente também funcionam assim. Você tem a presidência da casa, e você tem a mesa diretora, que você tem a primeira secretaria e a segunda secretaria. Na assembleia de São Paulo funciona assim. A segunda secretaria é a secretaria que cuida dos contratos da casa. Então tudo aquilo que é grana vai na segunda secretaria. Não sei quanto tempo, a segunda secretaria normalmente é do partido do vice do governo. Então na minha época era o Dória, PSDB, o vice era o DEM. A segunda secretaria era o DEM. E aí eu fiz questão de brigar com o Dória e brigar com o DEM. Que é quem cuida dos contratos. A segunda secretaria é onde passa isso aqui. Ah, tem que fazer o contrato de ar-condicionado, vai na segunda secretaria. Ah, tem que fazer o contrato de publicidade, vai na segunda secretaria. Que eu travei, eu travei um contrato de publicidade da assembleia de 30 milhões de reais. Você ia pagar imposto pra pagar 30 milhões de reais de propaganda da casa. Eu não sei se você sabe, cara, a assembleia fez uma coisa constrangedora. Eles pegaram umas minazinhas lá pra ficar fazendo TikTok das sessões legislativas. É ridículo, é ridículo. É tipo assim, hoje teve votação, ela aponta a votação. Do projeto, tá, tá, tá. Mano, é um negócio assim, cara, constrangedor que você paga por isso. Eu nem sei se existe ainda, deve existir. Depois eu vou procurar e quem sabe a gente até reaja. Pois é. E a primeira secretaria? A primeira secretaria normalmente é do maior partido de oposição. Por quê? Porque a oposição é fake, irmão. Então entra o partido, na mesa diretora, o presidente é do partido do governador. A segunda secretaria, que é da grana, é do partido do vice. E a primeira secretaria é do maior partido de oposição, que historicamente é o PT. Faz 30 anos que esses caras cuidam da primeira secretaria. O que que faz a primeira secretaria? Ela cuida do departamento pessoal. Então veja, se você tem, por exemplo, um lugar lá chamado NAI, núcleo de assuntos estratégicos, com mais de 50 pessoas empregadas ganhando 15 mil reais por mês, e a sala não cabem 5 pessoas, você tá entendendo o que tá acontecendo aqui ou não? Núcleo de assuntos estratégicos. Nunca fez um relatório essa porcaria. Tem lá 15, 16 pessoas ganhando 15 pau por mês. Nem sei quantas pessoas tem. Eu falei 50, né? Não, é um número estrondoso. A sala do NAI, não cabe a galera aqui desse estúdio. Quem é que cuida disso? A primeira secretaria. Quem é o partido que se opõe a colocar, que se opôs, né? Agora em alguns lugares eles colocaram detector de metal na entrada da assembleia? O PT. Por quê? Porque você colocar o detector de metal é um passo pra você controlar a portaria. Se você controla a portaria, você vai controlar a lista de presença de funcionários? Não fica legal. Então o PT sempre foi contra. É o caso do Emílio. O Emílio, como eu falei, ele empregou durante a legislatura que eu fui deputado, ele empregou o filho do Lula. Eu nunca vi o filho do Lula na assembleia. O cara nunca pisou lá. Eu duvido, eu quero uma prova dele. Que nos anos que o Emílio foi deputado comigo, ele foi lá trabalhar. Eu quero uma prova, não tem. Não tem. Você acha que o filho do Lula entrar lá, todo mundo ia saber. O cara não foi trabalhar, irmão. Mas ele não precisava colar uma vez por semana, nem pra assinar? Cara, aí, meu irmão, você tem que lembrar quem cuida da primeira secretaria. Ok, já entendi. Enfim, aí o Emílio foi lá falar do Guto e foi assim, maravilhoso. Vamos lá. Ele se utiliza da mentira, da agressão, da fake news. Fica botando banquinha na Avenida Paulista pra fazer palhaçada, porque não tem argumento pra discutir. Mas é o pior lixo político que vocês já criaram. Você, deputado Augusto Zacarias, você serve esse lixo político. É a escória, é lixo da política. Eu peço que tire das nossas taquigráficas. O lixo. Ele chamou o PT de ladrão. O senhor peça pra tirar o PT de ladrão que esse lixo colocou. Deputado Guto Zacarias. Deputado Emílio, com todo o respeito que eu tenho ainda em vossa silência, não é eu que chamei o PT de ladrão. A justiça chamou o PT de ladrão. Chamou a não-se-rou. E a justiça chamou o PT de ladrão. O cara vai empurrar. O vovô ficou louco. O vovô ficou louco. A justiça chamou o PT de ladrão. Agora sim, as edições do Boscardini também são maravilhosas, né, cara? Só espero que essa música não dê problema no YouTube, né? Até agora não. É, que YouTube é fogo, né? Meu irmão, vou te dizer, velho. Agora sim, o tiozinho, ele achou que ele ia fazer o que? Ele ia bater no Guto, velho. Ainda o Gil quis pagar de machão, quis lá empurrar. Pô, Gil, quando for assim, deixa, mano. Vamos ver o que o cara faz, velho. Vamos ver o que o cara faz. Aí, cara, ó, eu vou te dizer. O Barba, certa vez, quis me tirar do plenário na porrada. Quem é que não lembra daquela cena? Ficou ofendidinho? Ficou ofendidinho? Aí ele subiu lá pra me bater, né? Dizem, dizem que ele tava doidão de pinga. Foi lá me bater. Todo mundo viu a cena. Agora, a mesma coisa com... Guto, que orgulho, cara. Que orgulho, velho. Eu falei que vocês iam cortar uma cabeça ou traziam uma cena no lugar, irmão. Obrigado, Guto, por você fazer parte disso. Obrigado por você expor a hipocrisia dessa gente. E é o seguinte, eu acho que vai ter votação hoje, é isso? Ou semana que vem? Enfim, vão votar e vai privatizar, velho. Não vai adiantar nada a oposição de vocês. Vamos que vamos. Próxima... Ah, vai rolar processinho. Eu esqueci disso. Mete lá a família Tato, né? Vamos lembrar a família Tato, né? Do Gilmar Tato, que na prefeitura... Eu fiz uma pergunta incômoda pra ele. Eu perguntei pra ele. Seu Gilmar Tato, seu Gilmar... Qual é a relação da família de vocês com o PCC? É uma pergunta. É uma pergunta. O cara ficou pistola. E me processou. E não sei o quê. Eu tô respondendo esse processo até hoje. O irmão dele, Enio Tato, que tem muitos negócios, vamos dizer assim, com o transporte lá da Zona Sul. Vamos dizer assim. Ele é um empreendedor do transporte de massas. Ah, meu irmão, se tem alguém que sabe ganhar dinheiro com transporte, esses são esses caras. Eee, povo bom, hein? Falou de mim na Assembleia. Falou de mim. Vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que ele falou. Vamos ler, vamos ler. Vamos lá, vamos lá. Vai lá. Sem som. Ih, peraí. Eu acho que é porque o vídeo veio através do WhatsApp. E daí? Então eu preciso reativar o som do WhatsApp. Nossa. Não tem nada a ver reativar o som do WhatsApp com o som do vídeo, cara. Ô, lindoso. Resolve lá, vai. Com calma no seu tempo. Vai devagarzinho. Isso. Não teve um... Ah, agora sim. Eu ouvi agora o som. É, então. Não, agora tá resolvido e eu vou dar uma espelhadinha aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vamos lá. Não teve um deputado que defendeu o deputado do MBL. Por quê? Porque ele foi fazer turismo sexual na Ucrânia. Ah, é só isso mesmo. Me imputou crime, amigão? Vai responder processo. Vai responder. Aí o cara fala, é a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar não lhe deixa imune as consequências de você imputar falsamente crime a alguém. Eu não posso subir na tribuna da Assembleia e falar, por exemplo, negro é macaco. Isso é racismo. Eu não posso usar essa imunidade para cometer crimes. Eu não posso subir lá e falar o seguinte. O Enio Tato roubou pão na casa do João. Eu não posso falar isso porque senão eu tenho que provar que você roubou. Eu não posso fazer isso. E você fez, cara. Você me imputou um crime que eu não cometi. Agora você vai ter que provar isso na justiça. Não é mesmo, Sr. Enio Tato? Eu vou ficar muito feliz em receber o seu dinheirinho. Tá bom? Vamos lá? Inclusive, esse aí eu vou processar no criminal e vou processar no cível também.